Vamos agora atacar a questão de número 12, mais um problema de encontro. Duas bolas de dimensões desprezíveis se aproximam uma da outra, executando movimentos retilíneos e uniformes, veja a figura. Sabendo-se que as bolas possuem velocidades de 2 metros por segundo e 3 metros por segundo, e que no instante T igual a zero, a distância entre elas é de 15 metros, podemos afirmar que o instante da colisão é, e temos então as opções. De novo, um problema de encontro, haverá uma colisão. Afirmou para a gente que o movimento é retilíneo e uniforme, só que nesse caso com sentidos opostos. Vamos estabelecer então a nossa origem do referencial, vamos dizer que isso aqui é minha posição inicial igual a zero. Se aqui é a posição inicial igual a zero, então essa posição aqui é a posição 15 metros. E a minha posição estaria crescendo então para a direita, tá? O que estiver apontando para a direita é positivo, o que estiver apontando para a esquerda é negativo. Na verdade, quando eu falo esquerda, tem que ser para o lado de cá, né? Porque o negócio ali fica ao contrário e meu cérebro fica bugado por conta desse negócio espelhado aqui. Bom, deixa isso para lá. Problema de encontro, o que é que eu tenho que fazer? Monta a equação da posição de A, monta a equação da posição de B. O que é que nós aprendemos? Que a posição é igual à posição inicial mais a velocidade multiplicado pelo tempo. Vou chamar esse primeiro aqui de A e vou chamar esse segundo aqui de B, beleza? Equação da posição de A. A essa altura você já faz rápido. Posição inicial de A, zero, mais velocidade de A, dois, vezes T. Equação da posição de B. B está inicialmente aonde? Na posição 15. Agora vou colocar a velocidade de B. Observe que B está apontando para o lado esquerdo, enquanto meu referencial está crescendo para o lado direito. Então, essa velocidade é negativa, porque esse movimento é um movimento retrógrado. Então, eu boto menos 3, menos 3 vezes T. De novo, você tem um sistema de equações. E se haverá encontro, qual é a condição? A condição é que a posição de A tem que ser igual à posição de B. Então, você vai escrever se haverá encontro, quer dizer que deve ter a mesma posição. Posição de A tem que ser igual à posição de B. Igualando, fica a posição de A, dois T, tem que ser igual a 15 menos 3, que multiplica T. Ora, só resolver isso aqui e encontrar quanto vale o T. Quanto vale o T? Dois T mais três T tem que ser igual a 15. Então, cinco T tem que ser igual a 15. T tem que ser igual a três segundos. Três segundos, então, é quanto tempo vai levar para as duas esferas se encontrarem. Por esta razão, a alternativa correta é a letra C. Professor, tem outra forma de fazer? Tem. Tem o atalho. Não sei se você lembra, mas eu disse para vocês que todo problema de encontro, quando perguntar apenas o tempo, pode ser resolvido pela fórmula de atalho. Qual é a fórmula de atalho? Sempre que perguntar o tempo, você pode escrever que velocidade relativa é igual à distância de separação entre eles, ou a distância relativa a ser percorrida, dividido pelo tempo gasto. Como eu quero saber o tempo, o tempo sobe e a velocidade relativa desce. Troca um só de posição aqui, dividido pela velocidade relativa. Como é que você resolve isso, então? Observe que um está caminhando dois metros por segundo para a direita, enquanto que o outro está percorrendo três metros por segundo para a esquerda. Então, a cada segundo, eles estão se aproximando cinco metros por segundo. Dois metros por segundo somado com três metros por segundo. Resultado, a velocidade relativa nessa situação, que eles estão em sentidos opostos, basta a gente fazer uma soma. Vai ser dois somado com três. Eles estão se aproximando relativamente a cinco metros por segundo. Como é que eu resolvo isso, então? Δs, distância de separação, 15, dividido pela velocidade relativa, 5. 15 dividido por 5, 3 segundos. Então, observe que velocidade relativa é um caminho mais curto, porque você não precisa montar o sistema de equações. E sempre vai funcionar quando ele perguntar instante de colisão em movimento retilíneo uniforme. Calcula a velocidade relativa, a distância de separação entre eles, e você consegue, então, matar a questão rapidinho. Beleza? Gostou da questão? Gostou da dica, do atalho? Grande abraço, deixa seu like e tchau! Legenda Adriana Zanotto